Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online Dessa vez, hoje eu vou trazer um deck no qual eu estou maravilhado com ele Que é o deck de Nindoqueen, aquela do deck inicial, que ninguém, sabe aquela que ninguém curtiu, é do deck inicial? Não, ela vem no deck inicial, se não me engano, do Charizard, é isso, mas ela não é capa de deck inicial Mas aquela que todo mundo tirava, achava ruim no pré-release da coleção passada, né? Era o pior carta ali para você tirar dos quatro Pô, a gente estava falando de Charizard, Zapdos, Girashi e o Nidoqueen Mas agora o Nidoqueen está top demais Vamos lá, a nossa garota aqui, Meganeon, né? Do Shintaru Ito, ela tem uma habilidade onde a gente pode pegar um estágio 2 e evoluir em cima de um básico E não precisa sequer ser no mesmo turno que baixou esse básico Então quebram duas regras básicas aí do jogo em uma habilidade só Depois que a gente fez uma Meganeon, a gente abriu a porteira, né cara? Aí agora a gente vai atrás de fazer Nidoqueen e vamos atrás de fazer Swampert O que que está acontecendo aqui? O único problema desse deck é se o nosso oponente for de apenas um prêmio Fica um pouco complicado A Nidoqueen, que é o nosso atacante principal Ela tem o chamado da Rainha Depois que fez uma, fez uma Meganeon A gente pode ficar buscando evoluções que não sejam um GX Pegar e colocar na nossa mão E aí a gente começa a trazer um monte Ela tem três energias em colores Ela bate com o Lariate poderoso Para 10 de dano mais 50 Para cada Pokémon evolução no nosso banco Se você dá uma olhada nessa decklist Provavelmente todos os nossos Pokémons vão ser evolução Com exceção do Oranguru E aí se a gente vai com um banco cheio de evoluções A gente bate 260 de dano Se tiver com o Oranguru A gente pode bater 210 É um dano muito alto, muito rápido, muito fácil Então basicamente Fez a Meganeon A gente começa a acelerar as coisas Fez a Nidoqueen Começa a bater com a Triple Energy Que é o grande A grande cereja do bolo desse deck Que fez esse deck surgir Fez esse deck ficar aqui na ativa Então com três energias em colores A gente paga o custo da energia da Nidoqueen Ela é um Pokémon evolução Pagamos o custo Demos o porradão Compramos o prêmio Ficou todo mundo feliz A gente pode fazer também o Swampert Que nada mais é do que um Zoroark GX Que não vai rotacionar E melhorado Para três cartas Ao invés de uma só De duas, né? Quando descartar uma carta da mão E aqui a gente ainda tem, né? Tipo a opção do escão Evolução Também vai nos ajudar ali Na Nidoqueen E tudo mais Aqui nós temos bola de ninho Para fazer esse setup inicial Grande bola A gente tem outra bola A gente tem a Green Que acaba que a gente Acha, né? Vai buscar dois ali A opção da Green Por mais que o Swampert Tenha habilidade Nidoqueen tem habilidade Meganeu tem habilidade Pode soar uma carta estranha aqui Foi até uma dúvida lá Do grupo de padrim No WhatsApp Mas a Green é muito forte aqui Nessa situação Porque A gente vai fazer o setup Quando os básicos Não tem habilidade Então a gente vai buscar Vai poder usar a Green No turno 1 A gente pode usar a Green No turno 2 E depois Basicamente Ela vira uma carta De fácil descarte Com o Swampert Para a gente comprar Mais três cartas Nós temos três energias Triplas De aceleração E depois a gente pode Finalizar com a Super Impulse Que vai continuar Fazendo Knockouts Essa a gente vai tentar Usar como último recurso No início A gente vai tentar usar Só tripla energy Aqui mesmo Essa energia de fogo É para a gente talvez Descartar com o estádio Dopodil Dependendo da situação Ou bater com o Gerenciamento de recurso Para voltarmos aí Três recursos Da pilha de descarte Poké Gear Para achar as Green Para achar a Lily No turno 1 A gente tem Juiz Com opção Teitem Lisa E dois Gusmas Um Santuário da Punição Para ajudar a fechar Alguns danos Aqui né E tudo mais Temos o Palpete Especiais aí Especiais aí Como treinos Com os dos melhores Jogadores do Brasil Gustavo Adam Lucas Araújo Gabriel Semedo E a gente também Tem sempre um brinde Especial Do próximo mês Vai ser um produto Gringo Não foi fabricado Aqui no Brasil Com fichário Temático De Detetive Pikachu Com booster De Detetive Pikachu Em inglês Esse produto Show de bola Mais um playmatch Do Regional de São Paulo Que talvez Você não participou Talvez você Participou Mas vai ter oportunidade De ganhar um playmatch A mais Vamos ver Essa Liga Queen aqui Ozzy TCGO Aí sim É o Ozzy A conta do Ozzy Do Pokémon do Seja Online É ele Cara Essa mão aqui Ela tá Simpática Eu prefiro Começar De Oranguru O Ozzy TCGO Ali vai jogar Deixa ele jogar Vamos fazer aqui Escorita Escorita Finalizar Temos um Dito Na nossa frente Ixi É o Easing É um prêmio Vai ter aquele problema Lá de um prêmio Uma hora ou outra A gente vai ter que Gerenciar recursos Tomamos o Santuário Da Punição Antes de baixar O nosso Santuário Da Punição Então o Santuário Da Punição É uma carta Extremamente inútil Ele vai dar Um Marshadow Na nossa mão Aparentemente A gente vai trocar Quatro cartas Por quatro Às vezes A gente consegue Comprar coisas Aqui até melhores Vamos lá Comprei Muito pior Essa mão Mas vamos que vamos Vamos acreditar Aqui, não é mesmo? Olha a Lily Do Top Deck Meu amigo Cara Eu acho que eu vou fazer Um Munch Keep Vamos fazer Uma Nidoran E se eu achar Mais um básico Eu com certeza Vou fazer outro Nidoran Tudo bem? Vamos lá Lily pra seis É, essa mão Nossa aqui Eu não tiraria Nem colocaria Nada Talvez o Guzman Me soa um pouco Inútil Então Eu buscaria outro Nidoran O Juiz Cara O Juiz O Juiz É bem útil Eu vou guardar Outra Ball O Juiz A gente busca mais Um Nidoran E a gente fecha Um setup Na minha opinião Mágico Aqui Intacto O que a gente poderia Fazer é isso Partiu Agora Se o cara fizer o Weezing Trouxer o Weezing Pra frente A gente toma seis de dano Só na habilidade Só no entre os turnos Mas que vai ter bicho Esse turno Vai ter, viu Vai ter bicho pra caramba Aqui acontecendo Ele só passou o turno Sem ainda Caramba Não vamos tomar Nenhum Nenhumzinho ali Pra contar a história Cara É que a gente tem Três Meganeos Né, velho Vamos lá Vamos fazer a outra Meganeo Já Não tem problema Vamos dar essa Lily Olha só Achamos até o gerenciamento De recursos Quem diria Bom Como eu falei Pra vocês Já Aqui a gente tem Que achar Essa Needle Queen É uma boa Carta pra nós E com a Needle Queen A gente pode buscar Outra evolução No deck E com o gerenciamento De recursos Que a gente pode Voltar pro deck É nada Cara Eu acho que eu não quero Buscar nada No deck Sinceramente Vamos buscar um Swampert E é isso Por mim Eu não quero Gerenciar recurso Não Não quero nada Ali Tô de boa Finalizar Se achássemos Uma Teita em Lisa Seria interessante Mas não achamos Counter Opa O Isen Tá meio Zicado Dali Hein Senhoras e senhores Bom Vamos lá Vamos por aqui Aqui a gente Busca outra evolução Com a Needle Queen A gente busca Outra Needle Queen E agora a gente Praticamente comba Pro resto da vida A gente faz a outra Se tivéssemos Dois Swampert Sem dúvida alguma Seria melhor Como eu não quero Dar a Lilian Eu vou descartar a Lilian Com a compra poderosa Eu quero dar um Gusma Né Ou É A gente não compra nada Aqui Eu tenho um Gusma Ali E eu tenho um Pokegear Essas cartas Eu quero voltar pro deck Vamos dar um gerenciamento De recursos Nesse momento Pra Pokegear Gusma E Ultra Ball Talvez A gente tem que ir batendo Uma vez por turno Né Na paciência Aqui Senhoras e senhores Então vamos que vamos Ele fez uma Lele Nossa A gente tá jogando Contra uma Parede Né Uma porta Praticamente O Easing Não tá conseguindo Fazer nada Vamos ver Se a gente acha Um supporter De recuo A gente achou O Gusma E por incrível Que parece A gente não tá Achando a nossa Energia Né Mas Esperemos Vamos buscando Aqui evoluções Pra ir limpando O deck Vamos lá Não precisa nem ser As evoluções Literalmente Né Mas vamos Limpando o deck Afinal de contas A gente não vai Comprar essas Cartas mais Vamos lá Aqui a gente tem Um Oranguru Pra gente voltar O que aqui Cara A gente não quer Voltar nada Não com esse Oranguru Queremos Não queremos Não Vamos salvar O nosso Oranguru Sem gerenciamento Recursos Não quero voltar Nada pro deck Quero ter mais chance De achar minha Triple Energy Já tem um Gusma Na mão Vamos começar Os knockouts Muito provavelmente Nesse Koffing No próximo turno Aqui tá na hora Da gente Doce Raro Provavelmente É a carta Que a gente Não vai precisar A gente não Acha As nossas Energias E vamos que vamos Vamos limpar No deck Tirando os pokémons Do deck Até acharmos Uma Triple Energy Sem problemas Sem ressentimentos A gente pode Limpar ali Inclusive Achar um Achamos uma Green É isso Mais um turno Finalizado Esse Gusma Esse Weezing Vai ter que comprar Alguma coisa Não é possível Vamos lá Galera Opa Tomamos o Gusmão Na Megênio Vai tentar segurar A gente aí Né Odor sujo Aí sim Fiquei confuso Cara Putz Fiquei confuso Vamos tirar lá Vamos tirar Essa escorita Caramba As Triple Estão aqui Tem poucas Tem duas Nos prêmios Agora vamos torcer Para comprar Estranho Vamos lá Descartar a escorita Descartar a Green A Green É muito inútil Uma Triple Na mão Significa Que temos Um Knockout Esse turno Vamos chamar Esse Coffin E aí Bateu Lariate Poderoso É isso Essa é a estratégia Do deck Muito damage Foi Achamos uma Triple Nos prêmios Significa que Vai continuar Rodando aí A nossa estratégia Ele pôs uma Double Ali no Ditto Fez um Mil Aí o nosso Brotherzinho Está jogando Nada Estou jogando O que sabe Aqui a gente Pode economizar Gusma Nesse turno Eu não sei O quão interessante É Para ser bem Sério A gente não tem Mais Pokémon Lá Vamos Comprar Três cartas Será A gente tem Uma Tentenisa Na mão Não é mesmo Então a gente Pode salvar Isso Vamos tirar Essa escorita Eu acredito Que a gente Pode tirar Esse Wheezing Sim Não vejo Algo Muito Problemático Ainda Vamos lá Bateu Lariate Poderoso Vamos tomar Um certo Dano Ainda Vejo Que a gente Tem uma Situação De dar Um Oranguru Para recuperar Ele vai Podendo Em todas As evoluções Para tornar O Wheezing Dele Mais efetivo Na minha Opinião Ele fez Muito Certo Só não Precisava Até Colocar Desse Dano No Oranguru Ele é Totalmente Desnecessário Vamos lá Ele fez Uma Lely Ali Agora Temos Uma Cint É bom Vamos Ter um Wheezing Bater Nesse turno Né Senhoras Senhores Não é Possível Wheezing Lá Vem Ele Bateu Forradaço Show E aqui Toma 10 Tem que tomar Cuidado Para reaproveitar Os recursos Em algum Momento Né Vamos lá O bom é Que vamos Bater Nesse Wheezing E adivinha Só Senhores Senhores Não tem Wheezing No próximo Turno É certeza Eu garanto Para vocês Que não tem Wheezing Achamos Um Mudkip Nesse Momento O oponente Já está Na torcida Assim Para Pô Esse cara Vai perder De Esse cara Vai perder De Top Deck Certeza É Aqui Estamos Num combo Num modo De jogar Que eu Acho Que Está Muito Ruim Para o Nosso Amigo Se bem Que ele Pode matar As nossas Endoquins Todas ao Mesmo Tempo Né Não É algo Que a Gente Quer Que elas Morram Tipo Ao Mesmo Tempo A Gente Tem Que Fazer Esses Cálculos De Uma Forma Interessante Eu Acho Que Nesse Turno A Gente Pode Dar Um Gusma Aqui Para Oranguru Subindo Oranguru Nosso Nosso E Agora O Palpete Está Aqui A Gente Pode Voltar Os Dois Gusmas E Aí A Gente Pode Gerenciar Os Recursos Voltando Três Triples Três Triples Fácil Fácil Sem dúvidas Nessa play Ele Vai Trazer Um Weezing Será Que Ele Tem Um Gusma Alguma Coisa Assim Para Levar Uma Nidokuin Nossa Se Levar Uma Nidokuin Você Vai Ficar Triste Não Se Levar Uma Nidokuin Nossa Provavelmente Ele Vai Perder Esse Dano Na Mesa Que Seria No Momento De Tirar Todas As Nidokuin Do Campo Sei Lá Mas Nada Impede A Gente De Conseguir Fazer Tudo Que A Gente Quer Tá Bem Difícil Pro Nosso Amigo Sinceramente Tá Bem Difícil A Gente Pode Dar Essa Teita Enlisa Cara Não Podemos A Gente Tinha Que Jogar Bom Acaba Tudo Sob Controle A Gente I Bater Com A Sane Do Quim Pro Resto Da Vida 1260 De Dano A Gente Conseguiu Vamos Pra Próxima Que Essa Lindo Queen Tá Fela Dubai O Cosme Chegou Agora Tá Perguntando Se a gente Tá Jogando De 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 Controle Não Velho Nico TCG Tá Aí Nico Alabaz Cara Fala Nico Alabaz Do Time Limitless Amigo Ali De Robin Shoes Felipe Shoes Jasper Erickson Vamos Que Vamos Essa Mão Aqui Tá Levemente Simpática Eu Trocaria Por Por Mais Pokémons Básicos Aqui Mas A gente Vai conseguir Fazer Uma Mão Boa Inicial E Ele Tá De Alola Exector Pôs Uma Energia Ali Que Provavelmente Ele Vai Usar Para Recuo Ok Colocou Show É Isso Vamos Que Vamos Excursionista Vai Descartar A mão Toda Já Logo De Início Ok Perdeu Dois Alola Exector Ficou Com Uma Carta Na Mão Qual Será Essa Carta Mágica Que Ele Guardou Na Mão Cara Eu Vou De Desbravamento Da Green Independente Do Que Não Não Uma Chicorita Só Dramático Dramático Simplesmente Dramático Dramático Caramba Vamos lá Vamos lá Vai Vamos sofrer Menos Aqui Bola De Ninho Para Um Nidoran Bola De Ninho Para Um Mud Keep E Aí Ele Que Decida O que Vai Atrapalhar Ele Mais Finalizar A gente Pode Ganhar Alguns Turnos Aqui Afinal De Contas O Alon Executor Não Chega Dando Esse Porradão Todo Chega Pior Que Chega E Ele Bate 120 Ele Vai Fazer Agora Um Chuckle Já Vai Jogar 3 Para Lá Ele Já Tá Batendo 100 Dele 120 No Caso E Para Nós A gente Não Consegue Ter Um Dano Que A gente Vai Conseguir Matá-lo No Próximo Turno Não Ok Energia E 120 Tomamos Faz parte Vou subir A Nidoran A Chikorita A gente Guardá-la Com Muito Amor E Carinho Vamos Fazer A Green Para Ultra Ball Cara Será Que A gente Consegue Uma Ultra Ball A gente Buscaria Uma A gente Faz O Swampert A gente Tem Que Fazer A Green Para Ultra Ball A gente Precisa Muito De Várias Coisas A gente Vai Perder Esse Turno A gente Vai Ter Que Perder Esse Turno Senhoras Senhores Basicamente É Isso Eu Acho Infelizmente É Isso Uma Triple Era Muito Importante Que a gente Conseguisse Passar O turno Com Com Uma Nidoran Em Campo Mas Isso Não Vai Acontecer Com Essa Mão Então A gente Vai Ter Que Ter Um Certo Tempo E Uma Certa Paciência É Muito Arriscado Dar Esse Swampert Mas É Isso Vamos Ter Que Esperar Se Ele Der Alvo No Swampert Vai Doer Mais Ainda Mas Mesmo Assim É Mais Tranquilo Vamos Lá A gente Só não Fez Um Turno Muito Bom Tomamos Balançado Tropical Levou A nossa Garota Vamos Subir Agora Com Poderoso Swampert Será Que é O Poderoso Swampert É Demais Maca Maca De Resgate Que a Gente Tem De Interessante Lá A Gente Tem Tudo Que A Gente Quer Não é Mesmo A Gente A 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 De Lilian Olha Só Vamos Evoluir A Middle Queen Vamos Para Uma Grande Bola Para Nada Para Nada Achei Cruel Nesse Caso Aqui A Gente Vai Ter Que Buscar Um Pokémon O Pokémon Mais Inult Nosso Aqui Nesse Momento É A Meganeo E A Gente Vai Trocar No Meganeo Olha Achamos Exatamente O Que A Gente Precisava Só Faltou Poder Dar Esse Gusma Como Segundo Suporter Do Turn Mas O 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 Vamos Deixar Quieto Ai 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 É Isso A Gente Tem Que Bater Isso Para Matar Não Tem A Menor Chance Da A Gente Ficar Brincando Com Isso Daqui Ele Não Mata Nidocuin Viu Então Uma Boa Carta Para A Gente Achar Talvez Pulse A Energia Super Impulso Nesse Momento Para Garantir Alguns Knockouts Em Sequência Olha A Gente Achou Uma Moça Com Ela A Gente Pode Buscar Um Swampert Com Swampert A Gente Faz Doce Raro E Swampert E Com Ela Aqui Ainda A Gente Pode Trazer Outro Nidoran Eu Acho Eu Acho Que A Gente Pode Trazer Outra Nidoran Depois Que Os Atacantes Estiverem Em Campo A Gente Fica Menos Dependente Da Megane Meu Grande Medo Nesse Momento É Uma Megane A Gente Tem Que Tirar O Alola Exector Jogar Uma Pressão Para o Lado Dele Sempre Viu Pessoal Eu Não Lembro Se A Gente Tem Mais Nido Nido Queen No Deck Eu Acho Que Temos Então A Gente Pode Dar Uma Compra Poderosa Nessa Nido Queen Senão Também A Gente Fica Preso De Recursos Qualquer Coisa Temos A Maka Vamos Lá Três Pokémon No Banco 50 Para Cada Um 160 A Gente Fecha A Conta Exata Achamos Todos Os Pokémons Devolvemos No Turno Estamos Batendo Por Enquanto Estamos Batendo E Ele Não Leva A Gente No Próximo Turno É Um Ponto A Se Gravar Aí Ele Trouxe o Executor Vai Bater Não Leva A Gente Não Leva A Gente Lá 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 De Boa Tranquilo Sossegado Tchau Nicolas Aquele Abraço Manda Um Abraço Para Galera Do Limitless Também Não Esquece Não Pro Chating Fica De Boa Tamo Junto Senhorita Nidocuin Aí Uma Boa Cal Para Formato É Realmente Uma Boa Vixe Vamos Pegar Água Água Puro Água E Incolor Que pode Ser Dito Pode Ser Sei Lá Será Que é Um Poderoso Gyarados Poderoso Gyarados Poderoso Gyarados É É Uma Cal É Uma Play É Uma Possibilidade Interessante Até Diria Nobi 10 19 Tá Escolhendo Quem vai Primeiro Caramba Essa mão Aqui Ela é Duvidosa Ela é Uma Mão Meio Trap A Gente Pensa Que Tá Com Uma Mão Boa Mas Na Verdade Não É Uma Mão Top Essa Mão Aqui É Problemática É Gyarados Ai Gyarados Dá uns Mulligan Aí Pra Nós Vem Com Suas Quatro Magikarp Seu Dito Tomara Que Demore Pra Vir Sério Dá Mulligan Pra Nós Que Tô Precisando Tô Precisando Dos Mulligan Pô Não Fala Que Me Deu Só Um Mulligan Aparece Um Sete Na Tela Vai Por Favor Sete Mulligans Que o Brother Deu Vai Uma Green Uma Green Pelo Menos Vai Um Apoiador Quantos Mulligans Só Um Nossa Vivendo Perigosamente Vamos lá Vai ser uma batalha de passo Quer ver? O cara tem um Vulpix e seis energias de água Achamos uma triple, mas é o mesmo que nada Vamos lá Trazer uma chocorita Vai É isso, né? Aqui agora tá fácil de jogar É, olhou o top deck, veio alguma coisa? Bom, não veio, que pena, tchau Vamos que vamos Ficar olhando esse guards aí e ficar matando, básico por básico, nossa Infelizmente É o nosso futuro, a não ser que a gente top deck algo monstruoso agora Que não foi o caso Então é isso Esperemos Nidoqueen, Nidoqueen Nadamos até aqui pra você não comprar nada contra esse guards Não é possível Acha uma energia só, vai guards Se achar uma energia mata, né? É trinta mais Poderia achar nenhuma, achou três Beleza, show Perde seus recursos bem no começo do jogo Vou achar bom também Não tem nada a reclamar disso não Cara, acha um doce raro Acha um supporter aí Não é possível Ah, chama alguém pra morrer no próximo turno Pelo menos Vai Que era importante os nossos três pokémons do banco ali Mais guards Vamos lá Paciência Paciência Energia no guards Demolidor wake Caramba Cara, encaixou um demolidor wake Galera falando aqui Pô, será que Se o cara batesse pra não achar nenhuma energia Seria desastre, né? É, seria um desastre mesmo Mas não custa nada, né? Achou cinco agora Vai Perdeu o elmo em vulgo Perdeu nada Vulgo nada Acha uma coisinha só Aê, caramba Meu Deus Que drama Pra que esse drama todo, gente? Não é não? Ó, Swampert Faz seu nome aí, hein, cara Não comprei nada até agora Tá fácil comprar alguma coisa desse deck, hein Mais ou menos fácil, né? Eu diria Eu vou guardar tudo Eu posso secar uma carta do deck, cara E eu acho que a melhor O que eu faço é isso Pra já trazer um mudkeep Já que eu não tô comprando nada Vamos atrás de comprar coisas melhores Não é mesmo? Então bora O cara me jogou uma aula do Professor Elmi No turno seis Pra uma Mudkarp Caramba, tinha esse tanto de Vulpix É agora? É assim que tá usando agora? Quatro Vulpix no deck? Quatro Vulpix no Magic Carp? Ah, por isso que não dá Mulligan, velho Aí corrigiu o problema do Mulligan Ele já está achando infinitas energias Já ficamos aqui no modo Preocupação Semi-total Mas é melhor descartar essa Nidoran mesmo Vai ter que ser ela Bom, deu certo a play do Mudkeep ali, né? A gente não tem nenhuma Lidl Queen ali, né? Lilian A Green a gente garante, né? A Green é uma carta embaçada Não, Tio Sun! Não, Green não, cara Putz, não, vamos lá Vai dar bom, vai dar bom Confia nesse Swampert A gente vai comprar duas cartas só Vamos lá Vamos lá, Lili Nossa, achamos a Nidor Queen Obrigado, Arceus Obrigado Pra eu não passar essa vergonha E você corrigir as minhas plays Glória a Deus Nossa, ainda bem A gente já fez a moça esse turno, né? Então, esperemos, né? Esperemos até o próximo turno Contador de Missplay A galera do chat está aqui Um Vocês estão sendo bonzinhos, vai? Foi o primeiro? O primeiro está bom, vai Se foi o primeiro, está bom Eu poderia ter literalmente o quê? Uma carta a mais na mão, né? Poderia ter isso que eu tenho na mão E uma carta a mais Tem alguma chance desse Garaz Não me matar em alguma porrada? Nenhuma, né, cara? Literalmente nenhuma E ele vai me voltar todo turno aí Então tem que fazer um retorno Garantido aí nas próximas Putz, cara Ele já comprou quatro prêmios, né, velho? Quatro prêmios é muito prêmio É muito prêmio, claro É muito prêmio Caramba, não achamos o Doce Raro Embaçado isso, hein? Mas está matando, né? Ali ainda Cara, podia tanto acontecer um milagre Esse cara achar quatro energias, sabe? Tipo, indo bater 150 Eu sei que ia pedir muito Mas esse cara podia tanto achar Achar quatro energias Ele subiu um Vulpix, cara Eu já não sei por que ele subiu um Vulpix, entendeu? Ele quer dar Guzman em alguém Qual que é o rolê desse cara ter dado Esse Vulpix aí? O que esse cara quer pra vida? Vai voltar cartas pro deck Voltou... Ah, ele não tem Gairadus Ele simplesmente não tem Gairadus, senhoras e senhores Que coisa boa, não é mesmo? Fez mais um Vulpix ali Bom, ficamos vivos um turno, cara Achei mágico isso aí já De ficar um vivo um turno Vai que é a nossa chance milenar, né, velho? Ainda fica o vivo um turno aí Ahn... Vamos lá Amadurecimento aí Vamos trazer essa galera Ali a gente tem... A grande questão aqui É que a gente não vai precisar Da Midoran Mas vamos fazer mesmo assim Eu vou dar a maca Aqui eu não tô muito preocupado, não Tem todos os recursos que eu preciso, certo? Eu tenho o Sr. Gusmin aqui Gusmin é top Vamos bater lá Matar o Gairadus Por que não? A gente tem cartas inúteis aqui na mão nesse momento Talvez a bola Ninho Agora a Meggenion Eu queria achar o meu Palped Achei o Palped, beleza Não achei ainda o próximo Gusmin Mas vamos que vamos Vamos só bater esse turno, vai Vamos achar um Pokémon lá Pra gente não ficar comprando E vamos bater de Lariat Poderoso Mais um Gairadus Por caixão Cara, eu acredito no meu milagre, hein? Eu quero que o Gairadus me bata Uma vez na vida Uma vez só Só um minha Só um minha, cara Um minha Pra 150 4 energias De 7 Acho que é 4 E só Só isso Só uma vez Uma vez na vida Só uma Provavelmente não vai ser agora Mas precisa Agora seria um bom momento Na verdade Demolidor Wake Vai tirar cartas do deck Ali Putz Vai puxar Duas cartas que não sejam energia Obviamente Pra melhorar um pouco Esse acerto Mas é Ele tem 26 cartas ainda No deck Ele tem 7 energias Na pele de descarte 4 em campo 11 Quantas energias Esse deck leva 30 Bate pra ficar vivo Não 6 não Caramba, velho Não vai ter como Não vai dar Moisés Não vai dar, Moisés Ai, ai, ai Nesse momento A gente pode bater Até de Swampert Né, cara Meio que tanto faz Fomos pra 1 Fomos pra 1 Infelizmente A gente pode fazer aqui A gente faz a Meganion Pra Swampert A gente faz aqui A gente pode ir de Super Impulso aqui É a única forma também Que a gente consegue matar Eu não quero comprar o meu deck Porque, putz Literalmente Virou um Uma guerra de lobos aqui Mas não vai ter como, né, cara É pedir demais É pedir demais Sobreviver a um ataque Depois a gente tem que Sobreviver a outro ataque Ele tinha que ter zicado Esse turno Não zicou Não vai dar, né, cara 25, 30 energias Não tem como, né, cara A Jujuba Red Tá aí Lucas, boa noite Estou apaixonado por um cara Mas ele é um youtuber Famojo Pokémon do CG Ele usa óculos E o cabelo restart Ultrapassado Quando será que eu chego nele Eu discordo Que o cabelo É ultrapassado Ele achou um 7 Tentamos aqui, né Foi uma boa luta Uma luta Que de rogues E ela foi interessante Até o fim Mas não deu Não deu Mas a Nidoqueen Mostrou aqui pra mim Um full potencial Eu gostei Demais De ter jogado Com esse deck Eu espero que vocês tenham gostado De ter assistido aí também Você tá com umas Megane ou parada? Tem uns Swamperts aí Parados Já prepara Swampert é uma carta Que vai ficar muito bom Pós-rotação lá em agosto Com certeza vai valorizar Então já vai guardando os seus aí E é deck inicial Graças a Arceus, né? Cara, muito louco O deckzinho aqui da Nidoqueen Eu curti pra caramba Vamos que vamos Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham passado aí Por um ótimo dia Por um ótimo vídeo Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo E que você esteja passando, né? Dê um abraço aí No seu amigo mais próximo Beba água Eu tô bebendo suco Não beba um suco Beba água Se você já tiver bebido Dois litros de água no seu dia Pode beber um suquinho sim Na verdade Tá liberado? Tá tranquilo Gente Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais, hein? Woo!